Felipe Neto foi desmascarado. Muitas pessoas expuseram uma hipocrisia do youtuber. Tudo isso porque ele foi implacável com o Carlinhos Maia que furou a quarentena, fez uma festa, mas também não cumpriu com o que havia dito. Bom, vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje, mas antes, já clica aí no gostei, se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube te envia os próximos passos dessas tretas. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E saiu aí na internet um vídeo do Felipe Neto jogando bola. Ele estava jogando futebol em um local que não tinham poucas pessoas não, a maioria ali sem máscaras e também são vários campos, né? Ou seja, tinha gente pra caramba. Roda aí. Oito. Tem, claro. Para aí, você interrompe aí, por favor. Interrompe aí, por favor. Você está mandando eu desligar? Você está mandando eu desligar? Eu pedi você desligando comigo, por favor. Você quer falar comigo, eu estou parando. Quem é você? Está dado pra ele. Ah, tá. Polícia, é você? Não, estou dado pra ele. Mas por que você quer? O que você quer falar comigo? Bom, só pra você deixar ele à vontade. Ele está à vontade, eu estou constrangendo ele de alguma coisa? Não, pô. Não, eu estou filmando, ele é pra figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Dá até mesmo pra ver que o rapaz que estava filmando é abordado por um segurança e intimidado por ele. Porém, não conseguiram tirar a câmera do rapaz. Até porque eu acho que ia dar briga ali se tentassem, né? E o Felipe Neto foi flagrado jogando bola. Pra quem ainda tem dúvidas, será que era ele? Será que não era? O próprio Felipe se pronunciou. Errei! Decidi jogar um último futebol do ano, como goleiro. Indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém. E passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado. Para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pegado alguma coisa. O que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes. Como venho fazendo semanalmente. Com resultado negativo. Agora vamos em frente. Bom, vale frisar que o teste que é feito semanalmente, geralmente é aquele teste nasal, né? Aquele teste via nariz. Que é conhecido como PCR. Ele muitas vezes é um teste falho, né? Ele pega de 5 dias no máximo. E também muitas vezes comete erros. É um teste que não tem a mesma precisão como exame de sangue. Que demora um pouquinho mais o resultado. Então é improvável que alguém faça semanalmente. Pode ser que o Felipe faça semanalmente o exame de sangue. Mas eu não acho que seja. E também por mais que o Felipe estivesse com máscara e jogando de goleiro. Ele está fazendo parte de um evento em que outras pessoas não jogam de goleiro. Até porque um futebol só com um goleiro não existe. E as outras pessoas estão sem máscaras. E também tendo contato físico ali, né? Por mais que o Felipe tentasse defender o indefensável, né? Porque assim... Meu, ele foi implacável com o Cardiço. Mas se ele não tivesse pelo menos dado essa opinião tão polêmica A respeito da festa do Cardiço. A pessoa que critica chamando a outra de demônio. Ela não pode ter erros, né? Assim como o Felipe havia dito que não tinha saído de casa desde o começo da quarentena. Bom, mas não é isso que diz Rica Perrone. Que diz ser amigo do rapaz que filmou o Felipe Neto jogando bola. Segundo o Rica, que também é um youtuber e jornalista. Felipe Neto teria jogado diversas vezes durante a pandemia. E não só o último futebol do ano, como ele disse. Mentira! Eu jogo do seu lado. E quem te filmou hoje é meu amigo. Você jogou muitas vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar. E consegue igual hoje. Seja homem, irmão. Beijo. Eita caramba, escancarou. Bom, e o Felipe Neto levantou a bola pro Cardiço Maia ir lá e, ó, pá, chutar, né? Ele poderia acabar com o Felipe Neto agora, né? Ele foi xingado de tudo quanto é coisa por ter furado a quarentena. E o Felipão agora é flagrado. Meu Deus, dia difícil pro Felipe, hein? Mas o Cardiço Maia, meus amigos, não foi tão irredutível assim, né? Ele deu uma opinião aí que, assim, ó lá. Oxi, e tu erra a alma cebosa. A real é que todo mundo tá errado e pronto. Santo só Jesus e ainda assim foi crucificado. Que vem é 2021. Feliz ano novo, cambada. E é verdade, pessoal. Porque, assim, é errado furar a quarentena? É errado. Ainda mais quando você faz aglomeração, né? Por exemplo, o futebol é um esporte de contato. É erradíssimo isso. Festas, onde pessoas se beijam, onde pessoas se abraçam. É errado. Mas nós estamos enfrentando uma quarentena aí, meus amigos. Pouco antes do meio de 2020, assim, uma quarentena que já dura muito tempo, né? O ser humano nunca ficou tanto tempo em casa. Então, assim, não adianta você apontar o erro do amigo se você também tá errando. Tá todo mundo errando no final das contas. O que temos que fazer, basicamente, é prevenir o nosso erro. Cada vez mais nos policiarmos. Porque quanto menos errarmos, melhor. Falar a verdade, graças a Deus que está chegando a vacina aí. Porque todo mundo que critica tem teto de vidro. Até mesmo o Felipe Neto, que tentou se mostrar aí o senhor perfeição, né? Que não saia de casa. Aí, mostrou aí que tava jogando bola. Uma baita de uma aglomeração. Tinha vários campos ali. Então, sei lá, se for juntar todos os campos ali, tinham quantas? Sei lá, 100 pessoas? Talvez, né? A gente não sabe. E mais ainda, né? Porque o Felipe Neto aqui não saiu de casa sozinho, né? O seu segurança foi junto. Então, é mais uma pessoa desnecessária aí saindo de casa. Então, foi isso, pessoal. Clica aí no gostei, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações. Comente sua opinião sobre isso que aconteceu. Você acha que o Felipe Neto tá certo ou tá errado? Também me siga no Instagram, arroba a marca, é a do oficial. Porque lá eu sempre tô postando alguma novidade pra vocês. Até a próxima e falou!